10 anos de história de um dos maiores clássicos desse país, e a primeira finalização Sega vai ao despacho Tentou fazer o giro e o Rony acabou Super e já escutou contra o São Paulo, o Tegri contra o Palmeiras Como técnico do time profissional a primeira vez Exatamente Jorge, aqui o Henrique estava escapando Joga lá dentro, Gil tenta de cabeça, a bola continua viva O Rony do Corinthians acabou tocando A gente sabe da qualidade na cara do gol Mas o Palmeiras normalmente não se abate não A bola trabalha muito isso com o time O domínio aqui do Rony para o timão A força no ataque, só que ele erra o passe Dá um presente para o Dudu Do Gomes na cabeça do Rony, bata Rafael, abertura para o Veiga, cruzamento Com falha de vaga no primeiro tempo Inclusive o jogo do Corinthians da semana passada São Bernardo e Corinthians Não, é pico para frente O Gil se posicionou aqui para a saída Comunicação está afiadinha Entre os dois Bom menino Final de positivo Mas nós também tentamos falar aqui E não passaram a informação Só que isso vai dar contra-ataque Isso aqui, ó Bola no pé de ganha Danado O carrinho do Rony Gente, aprecio a moderação E o jogo a gente não pode desapreciar O jogo é muito melhor E tem a vantagem agora para desconstruir o Palmeiras também É, acho que tem dificuldade Porque o gramado não permite que essa bola venha trabalhando Melhor para o Palmeiras Olha o Dudu aí Vai levando Rony Parece que eles inverteram agora É, gira, vai para o chão Está valendo Calma, calma Não fala mais Chega de água Não para de falar de água Para rolar e para cair O Bredo Lopes tentou disparar Só que aí a bola fugiu Rafael vem para completar Rony mete a cabeça na bola Mão, tom para a área Não caprichou Rony Mão, tom para o chão 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 Obrigado.